Agora sim, do nosso lado, nós temos o prazer de receber Silvio Alves, presidente da CE Guarulhos. Seja bem-vindo, Silvio. Boa noite, Roberto. Boa noite, Camila. Boa noite. Boa noite a você de casa. Sempre um prazer estar aqui no seu programa, Roberto. O nosso programa. Camila Mato, prazer tê-la aqui novamente. Ah, eu agradeço o convite. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui e contribuir com a comunicação da cidade. E olha só, nos últimos dias, né Silvio, temos aí uma boa novidade, que embora ainda os números sejam bastante preocupantes, temos uma tendência de queda de contaminação pelo Covid e uma tendência de queda também das mortes pelo Covid. Isso acaba nos animando e eu tenho certeza que o pessoal da CE também está começando a se animar, né? Exatamente. A gente sente um clima otimista, né, Roberto, das pessoas, do mundo empresarial. A gente fica muito feliz porque agora finalmente a gente vê a luz chegando aí no túnel mais próximo a cada dia. A gente fica muito feliz aí por toda essa redução que a gente está acompanhando. Sinal que a vacina, ela realmente está sendo muito eficaz e que em breve retomaremos toda a nossa atividade econômica e aos poucos a vida voltando à normalidade. E nós lá na Associação Comercial não somos diferentes, estamos ativos, nosso time todo, nossa diretoria, nossos vice-presidentes, todo o nosso pessoal engajado em promover também essa retomada que é muito importante para todas as pessoas, para que podemos cada vez mais abrir os nossos negócios, ampliar os nossos negócios. E o que é mais importante, gerar emprego e renda. Camila, que é do Conselho da Mulher Empreendedora, como é que você está sentindo isso nas mulheres? Você sente que também existe esse ânimo, esse ânimo renovado, Camila? Olha, Roberto, do ano passado que a gente foi assolado por essa pandemia, eu reconheço que no ramo empreendedor, principalmente para as mulheres, muitas se redescobriram em outras atividades, né? Porque ou, infelizmente, tiveram que fechar as suas empresas, mas começaram a empreender em outro ramo de atividade, até se encontraram. Mas a força empresarial, a união, como, por exemplo, do Conselho da Mulher Empreendedora, faz toda a diferença, porque uma acaba apoiando a outra, você tem uma entidade de classe que acaba te dando todo esse suporte e muitas vezes, para que a gente pudesse enfrentar essa questão da pandemia, uma conversa, uma reunião, uma troca de ideias é reconfortante a tal ponto de nos incentivar a continuar ou até mesmo nos reinventar. Então, assim, não tão diferente da questão, de uma maneira geral, na associação comercial, eu acredito que todo mundo teve os seus poréns em relação aos seus negócios, mas tiveram oportunidades ou de empreender em outro ramo de atividade, ou até mesmo de ter uma nova ideia do negócio, do seu próprio negócio que, diante a pandemia, precisou modificar. Então, ou seja, não ficou diferente, mas é que mulher pensa em várias coisas ao mesmo tempo, e essa é a nossa vantagem. É verdade. Aí nós temos a desvantagem, né? Nós somos mais focados, a mulher não, ela consegue fazer almoço, lavar roupa, ver o cachorro que está latindo, a criançada, é uma coisa bastante interessante, é uma coisa meio de natureza mesmo de vocês. No entanto, tantas mulheres viraram professoras, né, com as crianças tendo aula em casa, além de serem empresárias, ficando dentro de casa perante as questões de protocolo de segurança, também elas viraram professoras, né? Outra coisa que a Camila falou aí, é verdade, vocês até que tiveram que se reinventar. O Silvio também é empresário, ele responde por parte do mercado X, supermercado X, e vocês acabaram também se reinventando, até na questão da venda de internet, que não era tão forte há seis meses atrás. E hoje está ficando algo fundamental, né, Silvio? Exatamente, e a pandemia, apesar de, né, ela ter esse lado, infelizmente, né, que deixa nós todos, deixou nós todos, infelizmente, apavorados e até perdentes queridos, né, mas sempre devemos olhar pelo lado positivo. E a venda online, né, o e-commerce, ele veio, né, de uma forma avassaladora, né, nós do supermercado, é, crescemos muito com a venda pela internet, né, claro que fomos pegos também de calças curtas, né, porque naquele momento a dificuldade e o desafio de conseguir, né, frente à demanda das pessoas procurando a venda pela internet, a gente teve que correr bastante, mas o legado, ele fica, né, e hoje muitos clientes que optaram naquele momento por uma circunstância, né, de fazer a compra pela internet, hoje, mesmo voltando à normalidade, ele gostou de fazer a compra pela internet, ele teve uma experiência muito positiva, e então surgiu um outro nicho de negócio, né, que é a venda através do e-commerce. E a gente trabalhou muito nesse projeto, né, nós aprendemos também bastante, né, Roberto, e aí melhoramos também as nossas práticas, né, ampliamos o nosso número de colaboradores para trabalhar nesse nicho, né, aumentamos a nossa frota de veículos também para poder chegar mais rápido na casa das pessoas, e deu tudo muito, correu tudo muito bem, deu tudo muito certo, e o e-commerce realmente, ele veio para ficar mesmo, e também no supermercado. Bom, e lembrando que a CE completa esse ano 58 anos de existência, e ela não perdeu a importância, né, que quando começou em cidades pequenas, uma associação comercial é algo central, na cidade como era central aqui. Parece que está voltando a essa centralidade, não, Silvio? Exatamente, é, você disse, 58 anos, realmente a gente tem a responsabilidade, né, e o orgulho de estar à frente de uma entidade, né, que completa 58 anos na cidade de Guarulhos, né, nós temos associações com mais de 100 anos, viu, Roberto? Ao todo no estado de São Paulo, nós somos mais de 420 associações, e aqui em Guarulhos, né, a Associação Comercial, ela fez história, né, e é uma entidade muito querida, muito forte, né, atuante, né, que está trabalhando cada vez mais para atender as necessidades dos empresários, né. Veja que a Associação Comercial, ela tem histórias, né, participou, foi protagonista de muitas questões importantes na nossa cidade, a gente estava lembrando até da questão do impeachment do Neftales, né, onde a Associação Comercial participou ativamente desse processo, né, e os tempos vão mudando, vão se modernizando, né, hoje a internet cada vez mais presente nos nossos negócios, e a gente à frente disso tudo, né, tem a responsabilidade de continuar colocando esse tijolinho nessa construção dessa trajetória, né, Roberto, e a gente tem essa responsabilidade, e eu tenho muito orgulho de estar à frente a entidade, né, e estamos trabalhando, não paramos nem um minuto, mesmo em 2020, né, agora em 2021, mesmo com a pandemia, a gente trabalhou muito, Roberto, para poder apoiar os empresários da cidade, em especial os pequenos empresários. Bom, o pessoal que já está acompanhando o nosso programa, não estranhou essa furadeira do meu lado aqui, né, Paulo Amar, tem uma furadeira aqui, olha, a Tramontina é um oferecimento aqui do próprio programa, para os nossos telespectadores, basta você apenas escrever, quero ganhar a furadeira, quero ganhar os prêmios, porque tem muito mais prêmios aí, do que você possa imaginar, basta você compartilhar, curtir a nossa página, Tribuna Livre Guarulhos, compartilhar, e vai ter muitos prêmios, olha, o pessoal da Lancheteria Guarulhos vai sortear aqui, oito rodízios para casal, nós temos também o pessoal do Japajá, dois rodízios para casal, corte de cabelo, vai ter muita coisa interessante, viu, Silvio, esse mês de agosto. E vamos participar também, vamos chegar também com vales compras aqui para a TBL, né, você vai também poder receber um voucher aí, você vai participar, e tenho certeza que vai ganhar também, e vai ter um vale compras para você gastar no supermercado X. Olha só que beleza, você viu, a mãe da Paloma, que sempre está nos acompanhando aqui, ela gosta de ganhar prêmio, obrigado aí, ela que está fazendo aniversário hoje, né, a dona Laude. Deixa eu falar aqui, gostei, obrigado, Silvio, obrigado mesmo. Elisabeth Colonato, doutor Gideão conosco, o Auro Alexandre, um grande abraço ao meu amigo Silvio Alves, um grande empresário da cidade, que vem promovendo o crescimento de Guarulhos, e ajudando na empregabilidade dos nossos munícipes. Um abraço a todos aí. Olha, quem mais aqui, um grande abraço a Camila, e parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo também, Camila, Elisabeth Colonato conosco, Ana Oliveira dando boa noite, Áurea Cássia. Boa noite, Roberto, presidente Silvio, Camila, nossa diretora do Conselho da Mulher Empreendedora. Mulher é multitarefa, estamos vivendo momentos difíceis, mas não perdemos o nosso ânimo, a nossa força, estamos prosseguindo nossa coragem. Gideão pergunta, o aumento de vendas online não contribui para a diminuição da contratação de mão de obra humana, aumentando o desemprego? Pergunta do Gideão, vou perguntar para os dois, primeiro para o Silvio, essas vendas online, você mandou a gente embora? Gideão. Doutor Gideão. Doutor Gideão, boa noite, boa noite a nossa querida Áurea, dona Áurea, nossa diretora de responsabilidade social, fazendo um belo trabalho, na pasta, lá na associação comercial, em especial o nosso amigo, doutor Gideão. Pelo contrário, as vendas online, principalmente no supermercado, nós aumentamos o quadro de funcionários, por exemplo, nós mantivemos todo o nosso quadro de pessoal, e ampliamos o quadro de funcionários da parte online, porque até então, nós tínhamos ali poucas pessoas, trabalhando diretamente, efetivamente, com a parte de compras pelo e-commerce, com a demanda, nós fomos agraciados, e podemos contratar mais pessoas, então, contratamos mais motoristas, que você não tinha, né? Contratamos mais motoristas, contratamos mais funcionários, para separar as compras, contratamos mais moças, para ficar ali na retaguarda do computador, recebendo os pedidos, e tudo isso também, em paralelo com a equipe, de funcionários do chão de loja, ou seja, nós aumentamos a quantidade de pessoas, isso diretamente, tá, Roberto? Porque aí, você também aumenta lá na outra ponta, né? Então, eu comprando mais carro, eu uso mais combustível, eu uso mais peça na manutenção do carro, não é isso, Roberto? E aí, a gente vai aumentando em escala, então, em especial, nós aumentamos o quadro de colaboradores. Camila, você acha que o e-commerce acaba destruindo, acabando com o emprego? Não, na verdade, complementando até o que o Silvio disse, você amplia a cadeia no processo de vendas, então, ou seja, é diferente até o que o doutor acabou perguntando, eu acredito que a gente tem uma menção, na época da revolução industrial, da substituição da mão de obra, e não é isso que acontece, até porque são novos tempos, a tecnologia, ela é algo que existe, e ela não tem como sair das nossas vidas mais, e até aproveitando na questão do e-commerce, em relação ao supermercado, eu trabalho na parte de prestação de serviços, na administração de condomínios, então, ou seja, nós, do dia para a noite, vai, eu vou colocar, de meados de março para abril, nós tínhamos já o aplicativo funcionando na empresa, e na verdade, a gente teve que incentivar os nossos condôminos, a retirar o boleto dele pelo formato digital, porque assim, a gente teve que mudar toda uma estratégia, e as pessoas aprenderem a ter o acompanhamento do seu condomínio, através de um aplicativo, ter todas as informações à sua mão, e que hoje, eles já estão muito mais, eles se assemelham muito mais com essa tecnologia, não deixa de existir o boleto físico, mas para nós também está sendo uma ferramenta, e tanto para o contato junto à administradora, entende? Então, eu não vejo que isso interfira, pelo contrário, você amplia a rede, a cadeia do processo de venda, ou na prestação de serviço. Mais de 105 compartilhamento, o pessoal está querendo ganhar mesmo, inclusive, o Aldo está dizendo que quer ganhar a furadeira, e também quer participar do show de prêmios, agora, com uma boa notícia, que o Supermercado X também, que é nosso parceiro, vai participar com os vouchers, que pode fazer o que quiser comprar, no Supermercado X, olha que maravilha, se quer ser muito parceiro. Deixa eu falar com a Camila, que ela estava dando uma boa notícia aqui, que as mulheres empreendedoras, não precisa ser donas de fábrica, você tem uma lojinha, você tem um pequeno comércio, e você está sentindo, a necessidade de um apoio, de uma orientação, não sabe como é que faz, tira a nota, conta para nós, o que o seu setor pode ajudar, essa mulher, que às vezes ela pode pensar, não, ali só tem gente muito rica, só gente muito chique, Camila. Olha, jamais isso pode ser pensado pelas empresárias, porque na verdade, desde o pequeno, até o grande empresário, a Casa do Empreendedor, a Associação Comercial, ela está ali para fazer este apoio, até porque ninguém nasce sabendo ser empresário, a gente vai aprendendo na caminhada, e é para isso que a associação existe. No caso do Conselho da Mulher Empreendedora, seja você, a profissional liberal, a que ainda está informal, quer se formalizar, a associação, ela tem por objetivo, junto ao Conselho, de capacitar esta mulher empresária, de fundir o empreendedorismo feminino. Então, o pessoal que está lá no São João, Pimentas, Vila Galvão, que são centros comerciais, que praticamente quase andam sozinhos, sem o centro de Guarulhos, podem procurar sim a associação comercial, é o nosso objetivo de ajudar essas mulheres, fazendo essa capacitação empresarial, porque às vezes, Roberto, a empresária, ela tem uma facilidade muito maior, na área de vendas, mas ela não tem na área, por exemplo, de planilhas de parte fiscal, e ela precisa deste conhecimento. Então, nós temos um leque de cursos, de capacitação dentro da entidade, para poder empoderar a mulher, para cada vez ela crescer mais. Muito bacana, aqui agradecer o pessoal que está nos acompanhando aqui. Você sabe quem está mandando um abraço para nós, Silvio? Opa! Dr. José Mário. Oi, Dr. José Mário. Querido! Muito obrigado, um forte abraço, em breve, espero estarmos juntos, para que a gente possa blindar e comemorar, a saúde e a vida. Você é uma grande, uma grande pessoa, maravilhosa, fica aqui, o meu abraço. A Camila conhece o Dr. José Mário? Conheço, o Dr. José Mário, ele é amigo, ele sempre esteve em todos os eventos do CME, tanto ele, quanto a Lu, um beijão para ele, sempre nos apoiou, ele é um amigo de coração. Um beijo para a Lu, muito especial, ela que vai direto para o céu, porque carregar o Zé Mário não é fácil, mas ele é um cara muito especial, um médico, ele é um cara, tem uma luz maravilhosa. Rapidamente, que está acabando já o nosso tempo aqui, e tem uma novidade bacana, que um dos diretores do Silvio, da SEA, trouxe ontem, o Marcelo, da MM Foods, o Marcelo Alves, que por acaso, também tem o sobrenome do Silvio, mas não são irmãos, vocês estão preparando, um encontro de empresários, aqui na cidade de Guarulhos, para um conhecer o outro, e peixe-chá, e já fazer negócio, gostei da ideia, senhor viu? Exatamente, esse é o nosso objetivo, o nosso foco, enquanto associação comercial, é gerar network, entre os empresários, é fazer a união dos empresários, independentemente do segmento, a entidade tem essa missão, de juntar esses empresários, como a Camila mesmo falou, é lá onde você, que quer montar o seu negócio, que você precisa de orientações, de esclarecimento, você quer aprender, o caminho certo é a associação comercial, você também é empresário, que por algum motivo, está querendo mudar de negócio, mudar de ramo, está passando por alguma dificuldade, venha fazer parte do nosso time, porque é lá dentro, que muitas vezes, você vai encontrar, pessoas que estão passando, naquele momento, pela mesma coisa, que você está passando, e muito mais vale, às vezes, uma palavra, uma opinião, uma orientação, salva mais, às vezes, até do que o próprio dinheiro, viu Roberto? Perfeito, conhecimento, é um negócio, muito bacana, Elizabeth Colonato, está dizendo, aí sim Camila, muito bem, tem um meu amigo argentino, aqui, está mandando uma pergunta, especialmente para a Camila, boa noite Roberto, e convidados, Camila, quantas meis, a ACE tem como associado hoje, você tem de cabeça, parabéns pelo seu trabalho, argentino, empresário aqui de Guarulhos. Olha, de cabeça, eu não tenho esse número aqui, mas aproximadamente, Guarulhos possuiu, em torno, mais ou menos, de 88 mil meis, abertas, então, isso é no âmbito geral, do município, tá, então, o nosso propósito, principalmente, pela associação, fazer, dar esse apoio ao micro e ao pequeno empreendedor, a gente tem um interesse imenso de ajudar, não só as mulheres empreendedoras, mas, de uma forma geral, independente do tamanho do seu negócio, a associação comercial, ela está ali para auxiliar, ajudar, capacitar cada vez mais o empresário a crescer, por isso que ela existe. Exatamente, Roberto, a gente fala de um número como 88 mil, ele é gigantesco, nesse universo, infelizmente, muitas empresas, muitos empresários, principalmente, os pequenos empresários, que estão iniciando, infelizmente, eles não conseguem, às vezes, durar um ano sequer, então, é muito importante, esse planejamento, é muito importante, essa capacitação, é muito importante, você fazer parte, de uma entidade, onde você vai ter lá, você vai encontrar lá, todo um suporte, e o que é principal, empresários como você, que já passaram, pelo que você está passando, pelo que você está iniciando, e que lá, juntos, iremos trocar informações, trocar ideias, e fortalecer, dar condições, para que você sobreviva, para que você cresça, para que você desenvolva, porque é esse o objetivo, da associação comercial, aqui na nossa cidade, a Jandilisa, é isso o nome dela, Grazano, ou Graçano, está dando parabéns, para o pessoal da CE, obrigado Silvio, acabou nosso tempo, passa rápido, né Roberto, você gosta, que é bom, Obrigado Roberto, obrigado você de casa, que nos acompanhou, estaremos sempre, de portas abertas, a associação comercial, você que é associado, venha, venha fazer reciclagem, venha participar, e você que não é associado, venha nos visitar, nos procure, porque você será, muito bem atendido, porque a associação comercial, é a casa, do empreendedor, A Elisabeth Colonata, está dizendo assim, grande entrevista, parabéns Camila, parabéns Silvio, Obrigada, Ivanildo Jabato, você é um cara do bem Silvio, tem muito a contribuir, você vai ser candidato a deputada, ele está perguntando? Não, não, eu sou candidato, a contribuir, e a aprender, junto com os empresários, a minha veia, é empresarial, e eu fico muito feliz, em poder contribuir, e passar um pouquinho, daquilo que eu aprendi, ao longo desses 30 anos, como empresário, do setor supermercadista, aqui na cidade de Guarulhos, Obrigado Camila, Eu que agradeço, fico disponível, Aliás, desculpa, desculpa aqui, tem uma pergunta aqui, cadê a pergunta da Sumil, depois eu mando a pergunta, pode mandar, a pergunta aqui, desculpa, é muito caro, o MEI, que ganha um pouquinho, fica muito caro, para ele fazer parte, da CE Guarulhos, a prestação, é muito caro, pelo contrário, tem uma mensalidade trimestral, entre em contato, no 2137 9333, Repete devagar, 2137 9333, telefone da associação comercial, onde temos uma equipe, preparada para te atender, e dar todo esclarecimento, para o micro empreendedor, então não precisa se assustar não, já que a Camila, já deu a deixa aqui, então eu vou falar, nós temos uma promoção, opa, 2990, trimestral, olha que beleza, 10 reais por mês, sai menos de 1 real por dia, a Camila, a Camila, a Camila, Transcrição e Legendas Pedro Negri